Música Nos acompanha ao vivo pela TV Mato Grosso, canal 27 e pela Sky 327. Na última segunda-feira, demos início às entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. E é sempre bom lembrar que este espaço é pensado e planejado para você, eleitor, examinar as propostas, avaliar o desempenho de cada candidato e assim fazer valer o seu direito democrático no dia 2 de outubro. As entrevistas foram marcadas por sorteios acompanhados por representantes de cada candidato e disponibilidade de agenda. Todos terão 30 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética, moralidade, sem ofensas e ataques a outros candidatos. Este é nosso objetivo, debater o futuro da capital do estado de Mato Grosso e levar ao eleitor o melhor candidato que ele possa escolher nas eleições. E para responder as perguntas e falar diretamente a você que nos acompanha, está aqui nos estúdios o candidato Procurador Mauro do PSOL. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que nos assistem. Procurador, a partir de agora começa a contar o tempo de 30 minutos e a primeira pergunta, quem é o Procurador Mauro? Bem, eu sou cuiabano, tenho 41 anos, sou casado, sou um dos fundadores do PSOL aqui em Mato Grosso. A gente vem numa campanha, tem toda uma história política dentro do PSOL. A gente tem apresentado diversas candidaturas que vem crescendo eleição após eleição. Merecendo destaque que na última candidatura para deputado federal nós obtivemos 84.208 votos no estado, 58.528 votos só em Cuiabá, cerca de 20% do eleitorado. O que nos credencia a apresentar essa candidatura para prefeito de Cuiabá. Ou seja, como uma pessoa que vive na cidade, que crescia aqui na região do Planalto. Estudei sempre em escola pública, através dos estudos, consegui ir melhorando de vida, ajudando minha família, ajudando meus pais. Então eu acredito que por ser um cuiabano, ter vindo da escola pública, conhecer os problemas que a população enfrenta, nós estamos aqui. Essa é a nossa história de vida, é o que nós estamos aí na história política, mostrando que é possível fazer uma política diferente. A gente tem sempre feito campanhas extremamente modestas, campanhas que não são financiadas por grandes empresários, que sempre financiam campanhas pretendendo algum tipo de benefício na administração. É essa nossa história política que a população aqui de Cuiabá já tão bem conhece, é a nossa história de vida, que nós estamos apresentando aqui para que as pessoas possam estar julgando o seu voto. E eu já aproveito o início da entrevista para estar pedindo o voto do eleitor. É um tempo de renovação, nós acreditamos que o eleitor é um momento de renovação. Então nós pedimos o voto do procurador Mauro 50, para que a gente possa realmente participar, fazer essa renovação que a gente sente, essa ânsia tão grande que a gente sente da população, nas redes sociais, nas ruas, a população está manifestando, está participando politicamente, pedindo uma renovação nas práticas políticas, pedindo uma renovação das lideranças. E nós estamos aqui para apresentar isso. É possível fazer uma política diferente, é possível chegar à prefeitura do Cuiabá fazendo uma campanha modesta, é possível fazer, prestar serviços públicos de boa qualidade. Candidato, sem apoio na Câmara Municipal e um partido pessoal, ele também não faz coligações. Como o senhor pretende manter no cargo o caso eleito? Essa questão do apoio da Câmara Municipal, eu acho que é uma falsa questão, no sentido de que os ventos da renovação, nós acreditamos que eles também vão soprar muito com relação à Câmara dos Vereadores. Eu acredito que a população escolherá novos vereadores comprometidos com os interesses da população e que não estejam comprometidos com esses interesses de tomar lá da cá, de troca de favores. Então nós acreditamos que como haverá uma renovação muito grande na Câmara também, com a renovação que nós traremos para o Palácio Alencastro, para a prefeitura, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser mais ou menos natural, nós não trabalhamos com essa hipótese aí de que teremos problema com a Câmara dos Vereadores. Mas nós também temos uma proposta também, no sentido de que a nossa candidatura, ela se apresenta como uma candidatura para romper as práticas políticas. Nós não podemos continuar com práticas que na verdade configuram um crime, como essa troca de favores que existe atualmente nas prefeituras, entre o prefeito e os vereadores. A Câmara dos Vereadores, constitucionalmente, ela é prevista para fiscalizar e legislar. A função do vereador não é estar indicando pessoas para ocupar cargos no poder executivo, não é estar pressionando o prefeito, a função do vereador é fazer uma fiscalização efetiva, é estar aprovando as leis de interesse da população, e a função do prefeito não é praticar esse tomar lá da cá. Então, apesar de ser uma coisa extremamente comum, nós precisamos denunciar essas práticas. Essas são práticas que são comuns e às vezes são tratadas como normais. Ah, não dá para governar assim, dá para governar sim, dá para fazer diferente, dá para pensar uma cidade diferente. Como? Com participação popular. Nós temos uma proposta. Como não haverá essa troca de cargos que há tão comumente nas prefeituras, nós não praticaremos isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher pessoas dentro das carreiras, servidores de carreira do município, servidores de carreira que ocupam cargos congressados no Estado também, no âmbito federal, pessoas da sociedade mesmo, pessoas que estão aí nas universidades, tanto públicas quanto particulares, pessoas com conhecimentos nas mais variadas áreas dos serviços públicos, para estarem ajudando. Então, nós vamos fazer uma administração extremamente participativa, com a sociedade participando. Nós precisamos mudar essa prática também do prefeito que ganha o mandato, fica quatro anos encastelado no gabinete, pensando que é dono do mandato. A participação política não deve estar circunscrita apenas ao momento do voto, apenas ao momento da eleição. A população tem que participar, tem que cobrar, então nós vamos fazer um governo extremamente transparente, extremamente participativo, a população vai ter voz, vai ter vez junto na nossa administração. Então, eu acredito que essa questão é uma falsa questão, isso da questão do apoio da Câmara, que não haverá apoio, até porque nós não sabemos a Câmara que vai ser eleita nesse sentido. E nós acreditamos muito que a renovação haverá no Alencastro e haverá também na Câmara de Vereadores. Candidato, hoje o município conta com pouco mais de 18 mil servidores, né? Como que o senhor vai lidar com esses servidores que trabalham apenas mediante a contrato? Então, é um problema, a gente sabe que cerca de 7 mil servidores desses 18 mil, apenas 11 mil são concursados, 7 mil, na maioria desses 7 mil, eles são apenas contratados com contratos precários, que é uma prática política que a gente acabou de falar aqui de indicação, né? Na maior parte das vezes um vereador indica 100 pessoas, outro vereador indica mais outras 100, e o prefeito indica um outro tanto, um deputado indica outro tanto, é uma prática errada. A gente sabe que essas pessoas, na verdade, na maior parte das vezes, elas são forçadas a estarem apoiando um determinado candidato que promoveu essa indicação. Ora, é uma força de trabalho que o município necessita, tanto que está lá trabalhando, precisa desses servidores na saúde, precisa desses servidores na educação, mas o caminho constitucional não é essas pessoas trabalhando apenas mediante um contrato precário. O caminho é a realização de concurso público. Então, uma das nossas medidas imediatas será a convocação de um grande concurso público para escolha, até porque o concurso público tem uma característica de ser extremamente promover a igualdade, as pessoas têm um acesso igualitário a essas oportunidades, ali não fica sendo apenas um local de cabos eleitorais, e você tem a oportunidade também de escolher as pessoas mais qualificadas, porque às vezes acontece isso de pessoas que não têm nenhuma qualificação para aquele determinado cargo, como está lá indicada politicamente, ela vai ocupar aquele local lá sem prestar um serviço de boa qualidade. Então, com o concurso público, você consegue oferecer uma oportunidade de igualdade para a população, para todo mundo. Nós temos muitos jovens, muitas pessoas que estão aí recém-formadas, que às vezes estão desempregadas, com uma extrema qualificação, e não conseguem um emprego porque é apenas mediante contrato, mediante uma indicação. Então, nós pretendemos fazer um grande concurso público para resolver esse problema. Nós não pretendemos, de modo algum, trabalhar dessa forma aí, tendo ali 7 mil servidores contratados, para que possam apoiar uma futura reeleição. Não, nós vamos fazer o concurso público. O senhor pretende manter o ciclo de formação humana ou voltar à forma de organização seriada da rede municipal de educação da capital? Na verdade, como nós vamos fazer uma administração extremamente participativa, nós vamos estar discutindo com a população. Essa situação da escola ciclada e da escola seriada, eu estudei na época com a escola seriada. Era um sistema que tinha problemas também, porque eu tive casos de colegas que pararam de estudar, por exemplo, na quinta série, porque foram reprovados em apenas uma disciplina. Essa reprovação era uma vergonha que existia para quem estava na escola. Muitas pessoas desistiam por causa da reprovação. Então, nós precisamos fazer, chegar a um meio termo entre o seriado para conseguir que haja uma boa avaliação dos alunos, para que os alunos logrem a aprovação, mas também não podemos criar apenas e tão somente essa reprovação automática ali, porque isso também acaba ocasionando a evasão escolar. Nós vamos fazer uma grande discussão com a sociedade, uma grande avaliação de como é que está esse sistema, como é que está funcionando hoje no município, para que a gente consiga avançar nos índices de melhoria da educação. Mas eu acredito que essa nossa proposta que nós apresentamos são cerca de 3 mil, quase 3.500 servidores contratados na educação. Ora, você não consegue dar um serviço, uma educação pública de qualidade se você não tiver uma carreira extremamente motivada, uma carreira extremamente valorizada. a pessoa, então nós precisamos fazer um concurso público para a contratação de profissionais ali concursados. Por quê? Uma pessoa, quando ela já está no cargo ali, ela pode se qualificar melhor, ela pode planejar o seu futuro. Quer dizer, você vai estar no cargo, você fala, não, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer um novo curso, vou ter uma nova formação, para que possa prestar um serviço de qualidade. E ela pode planejar, porque ela sabe que não vai ser mandada embora no mês que vem, não vai ser mandada embora no mês seguinte. Então, na verdade, nós acreditamos, nós precisamos fazer uma ampla avaliação junto com a sociedade para estar discutindo isso aí. E um dos pontos principais é essa questão aí da valorização do servidor público para que nós tenhamos uma educação pública de qualidade. O senhor já disputou outras eleições para a Prefeitura de Cuiabá, né? O senhor se vê preparado hoje para administrar a capital? Me vejo como extremamente preparado, sou servidor público federal, participo de uma, sou membro de uma carreira extremamente difícil na aprovação do concurso público, são os procuradores da Fazenda Nacional. A gente vem de diversas campanhas demonstrando para a população que a gente tem um grande estudo da administração, que a gente estuda, que a gente analisa, e a gente demonstra o conhecimento para as pessoas. Mas mais do que isso, não é só o prefeito que tem que saber tudo. Na verdade, a gente tem consciência disso, que a gente precisa trazer pessoas para dentro da administração. Pessoas da universidade, pessoas que têm formação em uma determinada área. Você traz um engenheiro de trânsito que está dando aula em uma universidade, você traz um médico que está na faculdade também, você traz uma pessoa que trabalha em uma empresa, mas entende muito bem de logística. A administração tem que trazer as pessoas qualificadas para participar da administração. O prefeito não tem que ser um super-homem, não tem que ser aquela pessoa que sabe tudo. Na verdade, o prefeito tem que ser um grande organizador dessa participação popular para que as pessoas qualificadas possam estar ali trabalhando sem essa indicação política, sem esse compromisso de estar apoiando um determinado candidato, que essas pessoas possam vir e estar ajudando mesmo a administrar. Então, eu entendo que estou extremamente preparado para que a gente possa conseguir fazer uma administração pública de muita qualidade no nosso município. Na questão segurança pública, quais são os projetos que o senhor tem para desenvolver a segurança da capital? E se o senhor acha interessante a criação da guarda municipal? Na verdade, nós temos que ter uma clareza de que a segurança pública é uma responsabilidade do governo do estado. O município pode contribuir, ele não deve se utilizar dessa questão da responsabilidade do estado para se furtar. Hoje, existe apenas formalmente a guarda municipal. Existem apenas alguns servidores que foram aprovados em um concurso muito antigo dessa questão da guarda municipal, mas ela não está efetivamente estruturada. Nós acreditamos que um caminho é a efetivação da guarda municipal, que tem a previsão constitucional para estar cuidando dos bens e serviços do município. É um caminho que o município pode estar trilhando e aumentando, fortalecendo a guarda municipal, mas não preocupado em resolver o problema da segurança pública, que é um problema do estado. O município acredita que ele pode contribuir muito, ajudando, fazendo uma atuação ligada, uma atuação conjunta com o estado. Mas ele tem que saber que essa competência, nós vivemos um problema de crise econômica em que os orçamentos são enxutos. Então, o município não pode querer assumir para si a responsabilidade da segurança pública, que é uma responsabilidade do estado. Agora, ele pode contribuir no que for possível. Se ele tem uma guarda municipal fortalecida, ele pode cuidar dos seus bens, com uma qualidade, evitando roubo, furto nos bens e serviços do município. Mas também ele não pode querer assumir isso. Um ponto importante que o município pode contribuir é na operação das câmeras de trânsito, que é uma competência do município, em que ele pode estar disponibilizando o acompanhamento, a elucidação de crimes, que nós sabemos que é muito importante, que o criminoso vai ter que passar pelas ruas. Então, o município pode atuar conjuntamente, mas o município não pode assumir para si a responsabilidade da segurança pública. Como que vai funcionar? O pessoal, ele está ali, ele não aceita coligações. Porém, o senhor, sendo prefeito da capital, o senhor precisará muito do governo do estado. Como que o senhor vai conseguir lidar com essa situação? Olha só, a questão da coligação, o pessoal, ele não pratica essas coligações, porque é uma vergonha o que você vê aí. As coligações, elas são fechadas, os conchavos são feitos a troco de dinheiro, a troco de apoios em troca de cargos. É exatamente com isso que nós queremos romper. Por isso que nós não estamos fazendo coligações com esses outros partidos. Um outro ponto importante também é que os nossos projetos, eles são diferentes dos outros partidos. Nós não estamos fazendo coligações com esses outros partidos, porque eles defendem algumas ideias, nós defendemos outras ideias. Nós acreditamos que as nossas ideias são as ideias corretas. Então, não há como fazer coligação com esses outros partidos. Agora, essa questão de alinhamento, esse discurso do alinhamento, na verdade, ele também é um discurso erroneo, é um discurso dos tempos dos coronéis, essa coisa assim em que as pessoas impediam a atuação de uma determinada esfera de poder por conta de disputa política. Hoje, esse discurso foi utilizado pelo candidato Lúdio na última eleição, dizendo que Cuiabá seria prejudicada se ele não fosse eleito. E o Mauro Mendes foi eleito e não houve nenhum prejuízo para Cuiabá, seja do governo federal, seja do governo do estado. O governo do estado tem compromissos com Cuiabá, independentemente de quem seja o prefeito. Esse é um discurso, na verdade, é um discurso de terrorismo. E quem venha praticar, eu não acredito de modo algum que isso possa ser praticado, porque é uma coisa que ficou no passado. Mas se alguém praticar esse tipo de coisa, prejudicando o município por conta de um prefeito, na verdade, é um criminoso. Então, eu não acredito mesmo que isso vá acontecer, isso é uma coisa do passado, é um discurso, apenas uma peça publicitária para ser utilizada em campanha, na tentativa de convencer o eleitor. Mas, na verdade, a maioria dos repassos são feitos automaticamente, não depende de alinhamento se o prefeito é ou não do partido dessas questões. Para exemplificar essas questões, por que nós não fazemos coligações com esses partidos, vou lhe dar um exemplo. A maioria dos partidos, na questão da CAB, foi a favor da privatização da Sanecap, que se transformou na CAB. O serviço não funcionou, a privatização, hoje temos uma decisão judicial que já diz que foi feita, essa privatização foi feita de forma ilegal, uma privatização feita, a gente sabe, foi o prefeito que deixou o mandato na metade, deixou para o outro que se ausentou no dia e mandou o presidente da Câmara assinar essa privatização, quer dizer, foi feita as escondidas, foi feita as escuras, em prejuízo, causando prejuízo para o patrimônio da população, porque a Sanecap foi uma empresa construída com o suor e com o dinheiro do povo de Cuiabá, e foi vendida a preço de banana, o que benefício a população teve com esse recurso que supostamente entrou no cofre de Cuiabá pela venda da Sanecap? Nada. E o serviço melhorou? Não melhorou, o serviço está ruim. Os outros partidos defendem a manutenção desse sistema, defendem a continuidade da privatização e nós defendemos a retomada da CAB para o município, para que você tenha a Sanecap prestando esse serviço de distribuição de água e coleta de esgoto, um serviço com qualidade, uma empresa pública, municipal, que não esteja buscando apenas o lucro, esteja buscando serviço com qualidade. Ora, se nós defendemos uma proposta dessa forma e os outros partidos defendem outras propostas, não há como você fazer coligação, não há como você estar junto. Um outro ponto, o transporte coletivo. Há décadas o transporte coletivo de Cuiabá é operado pelas mesmas empresas ou por algumas empresas que sucederam, que são dos mesmos grupos, cujo intuito também é apenas um lucro máximo e um serviço de baixa qualidade. A gente sabe que a tarifa de Cuiabá é muito cara em relação aos outros capitais, pelas distâncias percorridas, os ônibus são velhos, são sucatas, são verdadeiras latas velhas. Agora, nesse momento eleitoral, que tentam dar uma melhoradinha em alguma coisa para tentar engambelar a população mesmo assim. E a gente tem uma proposta muito séria no pessoal também, no sentido de que o município pode prestar esse serviço diretamente, seja diretamente o poder executivo ou através de uma empresa pública municipal de transporte coletivo. Porque essa empresa poderia estar prestando serviço, arrecadando a tarifa e não mais buscando esse lucro máximo, buscando um serviço de qualidade. Então, assim, são propostas que o pessoal tem e isso poderia possibilitar, com certeza, a redução da tarifa. Porque o município prestando serviço diretamente, ele vai colocar os ônibus, vai colocar os motoristas para fazer esse trabalho sem estar buscando esse lucro. Então, na verdade, nós podemos ter uma redução de tarifa. Além do mais, as empresas que prestam o serviço aqui em Cuiabá, elas causam um extremo prejuízo aqui para a nossa cidade. Por quê? Essas empresas arrecadam a tarifa e deixam de pagar os impostos que são devidos e deixam de pagar, inclusive, os trabalhadores. Quando você olha as empresas que já faliram nos últimos anos do transporte coletivo, elas deixaram um imenso passivo tributário e trabalhista. Você vai olhar os débitos que essas empresas deixaram, milhões de tributos deixaram de ser pagos e milhões de recursos que eram para ser pagos para os trabalhadores que estavam ali fazendo horas extras, trabalhadores que estavam sem férias, sem décimo terceiro, ficaram para trás e os trabalhadores tiveram que entrar na justiça tentando buscar algum tipo de patrimônio dessas empresas que já foram extintas. Então, na verdade, causa toda essa privatização do transporte coletivo em Cuiabá, que é vigente há décadas, na verdade, ela só causa prejuízo para a população, ou seja, não tem um serviço público de qualidade. Nós propomos a municipalização. O município prestará esse serviço diretamente e prestará um serviço de qualidade com uma redução gradativa da tarifa. Candidato, o senhor é contra ou a favor do impeachment? E como que o PSOL se posiciona? O PSOL, nacionalmente, ele votou contra o impeachment. Nós aqui posicionamos, achamos que era um equívoco da direção nacional do PSOL, foi o posicionamento que nós colocamos, no sentido de que, na verdade, tanto Dilma Rousseff quanto Michel Temer praticaram um estelionato eleitoral contra a população. Quando você vê as manifestações que nós acompanhamos nos últimos meses, as manifestações eram no sentido de que o que estava sendo realizado pelo governo federal não era compatível com o que foi defendido na campanha. Então, nós achamos que é um equívoco da direção do partido que se encaminhou pela votação contra. Acho que o caminho era a abstenção, até porque o Michel Temer e a Dilma Rousseff participavam da mesma chapa. Era uma chapa que foi eleita ali junto. PT e PMDB, eu acredito que o melhor caminho que a direção nacional deveria ter caminhado era no sentido da abstenção, porque não adiantava ali. Na verdade, é uma disputa apenas entre o mesmo grupo político que se elegeu, em detrimento dos interesses da população. As propostas que eram, as medidas contra o povo que estavam sendo aplicadas por Dilma Rousseff continuam sendo aplicadas pelo Michel Temer. Então, o nosso posicionamento aqui foi que o melhor caminho era devolver a decisão, é por isso que nós estamos falando, nós precisamos de uma administração extremamente participativa. O melhor caminho era devolver a decisão para a população. O melhor caminho seria a convocação de novas eleições para que a população pudesse decidir para onde o Brasil quer caminhar. Caso ocorra o impeachment, o senhor acha que terá dificuldades para angariar recursos para a capital eleito, for, junto com o Michel Temer? Não acredito nisso aí. Conforme já disse aqui, os repasses, a maior parte dos repasses que são feitos para os municípios são repasses feitos de forma automática, que não dependem do partido do prefeito, não dependem do partido do presidente. Então, eu acredito que não haverá nenhum tipo de empecilho para a nossa administração em Cuiabá. Em Cuiabá estava sendo construído o novo pronto-socorro. Como que o senhor irá gerir a administração desse hospital e de onde o senhor vai conseguir recursos? Os recursos que essas obras, é importante a gente estar destacando aqui, que existe uma postura muito grande no Brasil do gestor ele se achar que é dono da obra. Isso não existe. Nós defendemos no pessoal uma continuidade da administração. Então, na verdade, todas as obras que já estão contratadas pelo município, nós estaremos dando continuidade a essas obras. Inclusive, desde a eleição de 2008, nós já defendíamos, na verdade, desde a eleição de 2006, quando eu fui candidato a governador, nós já defendíamos a necessidade da construção de um novo hospital em Cuiabá. Então, na verdade, esse novo pronto-socorro, que ainda está apenas na fase inicial, era uma proposta que nós já defendíamos antes em outras candidaturas e nós iremos continuar com a execução dessa obra, porque nós entendemos que é importantíssimo para Cuiabá a construção de um novo pronto-socorro e um novo hospital. Os recursos, conforme eu disse, não estão vinculados à pessoa do atual prefeito. Tanto que o prefeito não vai disputar. Nós acreditamos que nós vamos vencer a eleição. Não depende do prefeito que vai estar a alocação de recursos para a execução dessas obras. Na questão da saúde pública, nós podemos registrar o mesmo problema que existe na questão da educação. Uma grande quantidade de servidores contratados, apenas contratos precários. Nós precisamos realizar concurso público. Você não consegue ter uma saúde pública de qualidade, você não consegue ter serviços públicos de qualidade se você não tiver carreiras valorizadas e motivadas. Então, nós precisamos também realizar concurso público para a contratação de pessoas e servidores efetivos na saúde pública. Nós precisamos também fazer a abertura das portas desses hospitais que são de portas fechadas. O Hospital São Benedito, por exemplo, pronto-socorro, se a pessoa passar uma hora na frente do pronto-socorro, ela vai ter que correr atrás de uma policlínica, de um posto de saúde para conseguir ser regulada, para ser encaminhada para lá. Ora, nós temos um problema emergencial. As pessoas não podem ficar ali esperando 4, 5 horas por atendimento na UPA, 4, 5 horas, 6 horas por atendimento na policlínica. Nós precisamos conseguir resolver essa questão emergencial. A questão emergencial, a questão do pronto-atendimento, em que a pessoa está ali tendo um AVC, tendo um ataque do coração, tendo uma emergência ortopédica, nós precisamos conseguir que isso seja resolvido imediatamente. Mas nós sabemos que é importante ampliar a cobertura do problema de saúde da família, porque nós sabemos também que essa pessoa que chega lá com problema de coração, que chega com problema de AVC, é porque ela não está tratando corretamente a sua hipertensão, que deveria ser tratada corretamente ali no programa de saúde da família. Então nós sabemos que esse problema do programa de saúde da família é importantíssimo para que você diminua a pressão na média complexidade e na alta complexidade. Mas nós não podemos ficar aguardando a ampliação desse programa, que é na atenção primária, enquanto as pessoas ficam esperando 8, 10 horas, 12 horas às vezes no atendimento. Uma mãe com a criança no braço, esperando na policlínica, a gente vê constantes reportagens dessas situações, é inaceitável. E não adianta ficar fazendo propaganda, igual o atual prefeito faz, que houve uma revolução na saúde, quando na verdade não houve. Quando na verdade as pessoas continuam morrendo por falta de atendimento, por falta de estrutura, por falta de condições mínimas de trabalho. A gente acompanhou também, a gente recebeu uma comissão de trabalhadores do pronto-socorro que estavam denunciando para nós a falta de insumos básicos, às vezes falta luva, às vezes falta agulha no pronto-socorro. É inaceitável que esse tipo de coisa ocorra, sabendo que o orçamento prevê milhões para serem aplicados nessas áreas. Nós não podemos aceitar. Então nós faremos uma administração muito séria, muito focada nos servidores de carreira, com a realização de concursos públicos, para que a gente consiga efetivamente ter melhoras nos serviços públicos. O senhor tem algum projeto para desenvolver no quesito saúde da família, para atender aquelas famílias dos bairros periféricos aqui de Cuiabá? Na verdade o programa saúde da família, ele é importantíssimo, na verdade ele é essencial, para que você consiga melhorar a saúde pública. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos resolver essa questão emergencial, do problema da urgência, emergência, lei que a pessoa tem. Mas nós precisamos ampliar enormemente o funcionamento do programa saúde da família, que ele é lá nos bairros, lá na periferia mesmo, que você consegue ter toda essa equipe da saúde de família para dar o atendimento para a população, para que você consiga nessa periferia ir melhorando os índices. Mas nós precisamos avançar muito, por isso nós precisamos retomar essa NECAP, porque a CAB está preocupada só com lucro, ela está preocupada com lucro máximo, ela está preocupada em drenar. A intervenção foi feita muito por causa disso também, porque ela estava drenando os recursos da tarifa daquele Cuiabá e mandando para fora, e não estava aplicando aqui. Com a retomada da CAB para essa NECAP, nós vamos aplicar esses recursos que já são arrecadados na tarifa aqui, para que a gente amplie, por exemplo, a questão do saneamento básico. Sem saneamento básico também você não consegue melhorar os índices de saúde, melhorar a cobertura, melhorar com que as pessoas não fiquem doentes. E nós precisamos também ter uma visão muito grande, uma visão ecológica, uma visão da sustentabilidade. O município precisa estar com a CAB retomada como a SaneCAP, para que ele possa investir no saneamento, para que nós não joguemos esgoto diretamente no Rio Cuiabá, em natura, como acontece hoje, e também para que a gente consiga distribuir para a população água de qualidade, mas incentivando também o consumo sustentável, para que não haja desperdício. Então, é uma questão de saúde pública importante também, que o município não pode abrir mão desse mecanismo extremamente importante, que é fornecer uma água de qualidade para a população e tratar o esgoto, porque aí você melhora muito também na questão da saúde pública, quando você tem esses serviços de qualidade. O senhor, desde 2006, tenta ocupar um cargo público na política. O porquê esse anseio de deixar um cargo de procurador e ocupar um cargo público? Na verdade, Arthur, por exemplo, a gente vencendo essa eleição para o prefeito Cuiabá, eu não vou deixar o cargo de procurador da fazenda. Na verdade, nessa situação, a gente sai em licença para atividade, para o mandato eletivo, e eventualmente, no final do mandato, a gente pode voltar para o cargo. Então, na verdade, a gente não está, nesse sentido, abandonando o cargo de procurador da fazenda nacional. Com a eleição, nós vamos apenas nos licenciar do cargo de procurador da fazenda e, terminando o mandato, a gente volta para o mesmo cargo. Na verdade, eu posso te contar uma coisa bem simples, que é uma questão da minha vida mesmo. Eu toda a vida estudei em escola pública, estudei no João Brinha de Camargo, estudei na escola técnica, estudei no Planalto, no Juscelino Kubitschek, estudei na UFMT. E, quando eu me formei em direito, que eu fui aprovado, me tornei advogado e fui aprovado no concurso de procurador da fazenda, assim, a gente chega em um momento em que você olha para trás e fala e agora, o que eu vou fazer? Eu já havia conseguido um relativo sucesso na carreira acadêmica, eu já estava aprovado no concurso público e eu cheguei à conclusão que era muito pouco eu ficar apenas exercendo o meu cargo. Eu acredito que é importante o cargo de procurador da fazenda, o trabalho que a gente desempenha como advogado do governo federal é importante, mas eu queria mais, eu queria poder contribuir para a sociedade, porque eu só cheguei nesse cargo por conta da educação pública, que as pessoas pagaram pela educação pública, a educação pública não foi me dada de graça, as pessoas com seus impostos, com o suor das pessoas que pagam impostos que eu tive a oportunidade de estar estudando. Então, eu cheguei à conclusão que eu deveria participar politicamente, deveria ajudar a melhorar o mundo, que nós vivemos em um mundo tão desigual, assim, eu deveria contribuir por isso. E foi nessa ideia que eu participei da Fundação do Pessoal e tenho apresentado as candidaturas, só que não adianta também você buscar candidaturas apenas fazendo uma candidatura, assim, buscando o poder pelo poder. Então, nós, desde 2006, nós estamos fazendo candidaturas de uma mesma forma. O que é? É uma campanha modesta, uma campanha de ideias, uma campanha que a gente não promete cargos para as pessoas, é uma campanha que a gente não dá gasolina, a gente não faz esse tipo de campanha tradicional, do político tradicional, a gente faz uma campanha extremamente correta, extremamente legal, em que a gente apresenta nossas ideias, apresenta possibilidade de benefícios para a sociedade. Agora, nós disputamos com campanhas que são milionárias, campanhas que sempre foram financiadas por empresários que têm interesse. As operações que a gente vê na justiça aí, Operação Lava Jato, Operação Ararata, elas demonstram muito isso. Os grandes financiadores de campanha sempre estão buscando benefícios junto à administração pública, seja licitações, sejam contratos. E nós, desde 2006, nós estamos nessa luta mostrando que é possível fazer uma política diferente. É possível, por exemplo, na eleição do deputado federal, nós fomos o primeiro colocado em Cuiabá contra candidaturas milionárias de outros candidatos a deputado federal, candidaturas que estavam aí financiadas por esses empresários. E nós, com uma campanha extremamente modesta, fomos o primeiro colocado em Cuiabá. Ou seja, é uma prova de que é possível fazer política diferente e é possível vencer fazendo uma política diferente. Então, por isso, essa ânsia de poder estar ajudando as pessoas, poder realmente estar sendo decisivo na sociedade e ajudando para que a gente tenha uma sociedade muito mais justa, muito mais solidária, uma sociedade muito mais igual. que a nossa sociedade é extremamente excludente. Posso te dar um exemplo aqui. No tempo eleitoral que irá começar daqui a alguns dias, na sexta-feira, você vê, a legislação prevê apenas 15 segundos para nós no horário eleitoral, enquanto os candidatos vão ter quase 4 minutos. Você vê, representa muito dessa exclusão da nossa sociedade, em que os grandes, os poderosos têm tudo e as pessoas pequenas, as pessoas do povo têm muito pouco e as pessoas dizem para a pessoa do povo, ó, se vire com esse pouco e faça o que você pode. Não, nós acreditamos que o caminho é lutar pela igualdade. Então, nós lutamos pela igualdade na nossa sociedade, redistribuição da riqueza, inclusive nisso aí. No tempo eleitoral, nós acreditamos que o Brasil caminha para acabar com esse tipo de desigualdade. No futuro, talvez aconteça das pessoas, e eu acredito muito nisso, de que todos os candidatos a prefeito terão o mesmo tempo. Porque não é justo que um candidato tenha muito tempo e outro tenha pouco tempo. Então, é essa luta contra essa desigualdade, que é uma característica da nossa sociedade, que nos leva a estar na política para que as pessoas consigam efetivamente serviços públicos de qualidade. Porque quem sofre pela falta de serviços públicos de qualidade não é as pessoas mais abastadas. Na verdade, são as pessoas pobres. Então, para contribuir com isso, as pessoas que sempre contribuíram para o meu estudo, para o meu sucesso profissional, que a gente está nessa luta política. Candidato, o senhor tem aí pouco mais de 2 minutos e 15 segundos. Gostaria também de deixar as considerações finais e eleito por qual vai ser a primeira medida. Na verdade, nós adotaremos essa medida de impacto na questão da saúde pública. É um ponto importante que a gente considera. Nós precisamos resolver esse problema da urgência e emergência para que as pessoas não possam mais ficar sofrendo essas horas aí no atendimento com seus familiares, com seus entes queridos. E quero dizer para você, eleitor, que nós estamos nesse início de campanha, estamos apresentando as nossas ideias em diversas entrevistas. O nosso tempo eleitoral vai ser curto, mas eu quero te convidar para curtir a nossa página no Facebook, para você compartilhar as nossas publicações, nos ajudar. Nós precisamos realmente que as pessoas se sintam pertencentes à nossa campanha e nos ajudem. Porque só assim nós poderíamos vencer. Os candidatos milionários daqui a pouco colocarão as suas campanhas nas ruas, com milhares de cabos eleitorais contratados, com milhares de carros adesivados. Mas, na verdade, os recursos que eles utilizarão nisso aí depois serão, na verdade, cobrados no município e os serviços continuam da mesma forma. Nós vivemos tempos de renovação. É possível renovar, é possível que a gente consiga fazer uma administração diferente, mas nós precisamos da sua ajuda, eleitor. Nós precisamos que você vote. Procurador Mauro, 50 para prefeito. Vote nos vereadores do PSOL também, que você vai estar acompanhando no horário eleitoral. É possível, a gente tem que acreditar. Assim, quando eu era menino, eu vendia picolé na rua e sempre dizia que iria ser advogado. E as pessoas, muita gente dizia que não, que não é possível. Não, a gente tem que acreditar nos sonhos, a gente tem que acreditar na esperança. E eu acredito muito que a gente pode chegar no município de Cuiabá e ser o prefeito de Cuiabá e fazer uma ótima administração, que as pessoas poderão dizer, olha, com orgulho, a gente vai honrar cada voto, cada pessoa que nos ajudar, a gente vai honrar muito essas pessoas, porque as pessoas não tenham mais vergonha da política. Essas pessoas digam para todos, eu votei no procurador Mauro para prefeito de Cuiabá e me sinto honrado de ter feito esse voto. Obrigado a todos. O senhor tem mais 25 segundos. É, é isso. A gente convoca as pessoas mesmo para estarem participando com a gente nessa campanha e nos ajudando aí. Nós faremos uma grande comunicação, teremos uma grande militância digital. Você que precisa do Dingle, precisa dos materiais nossos aí, pode estar solicitando através dos nossos contatos nas redes sociais, porque a gente vai, com certeza, fazer uma campanha belíssima e será mais bela ainda, porque com um tempo muito pequeno nós venceremos os candidatos poderosos. Obrigado. E hoje foi dessa forma que ouvimos o candidato procurador Mauro do PSOL e peço a você que amanhã, às 13 horas, acompanhe aqui a entrevista com o candidato Wilson Santos do PSDB. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado, gente. Beleza, Arthur. Tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.